Música Olá, amados e amadas do canal Vereda da Fé. Hoje, 8 de setembro, celebramos Natividade de Nossa Senhora, a Mãe do Nosso Salvador. Ela nasceu no século I, na Palestina, uma terra santa. Ela era filha de Joaquim e Ana, um casal estéreo que recebeu a graça de Deus. Ela se consagrou a Deus desde pequena e foi escolhida para ser a esposa de José, um homem justo. Ela aceitou ser a mãe do Filho de Deus por obra do Espírito Santo e o deu à luz em uma gruta em Belém. Ela acompanhou Jesus em sua vida, paixão, morte e ressurreição. Ela foi assunta ao céu em corpo e alma e é venerada como a rainha do céu e da terra. Ela é a intercessora de todos os seus filhos e a medianeira de todas as graças. Ela é a estrela da evangelização e a mãe da igreja. Ela nos deixou um exemplo de fé, esperança e caridade. Natividade de Nossa Senhora é a padroeira do Brasil, dos nascituros e das gestantes. Ela nos ensina a dizer sim a Deus em tudo e a fazer a sua vontade. Amém. Sexta-feira, dia 8 de setembro, dia de Natividade de Nossa Senhora, oremos. Ó Deus, que Natividade de Nossa Senhora nos destes a alegria de celebrar o nascimento da mãe do vosso Filho, concedei-nos, por sua intercessão, a graça de participar da plenitude da vossa salvação. Rezemos com fé e amor a Ave Maria, que nos mostra o caminho da confiança em Deus e do perdão aos nossos irmãos. Que essa oração nos anime na nossa jornada de fé e nos faça mais próximos do reino de Deus. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Na atividade de Nossa Senhora, vós que destes à luz o Salvador do mundo, intercedei por nós junto ao Pai Celestial. Alcançai-nos a graça de sermos discípulos fiéis de Jesus e de anunciarmos a sua boa nova em todo lugar. Vós que fostes uma mãe amorosa do Verbo Encarnado e uma Virgem Imaculada do Espírito Santo, ensinai-nos a viver com pureza e humildade. Vós que fundastes a igreja, animai-nos a servir aos irmãos e irmãs com caridade e compaixão. Vós que subistes ao céu em corpo e alma, sustentai-nos nas dificuldades e nos sofrimentos. Amém. Agradecemos por assistir a este vídeo. Se você gostou, por favor, inscreva-se no canal. Dessa forma, você nos apoia a difundir a palavra de Deus e a devoção aos santos para mais pessoas. Que Deus te abençoe. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto